A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não posso ver o que você está fazendo agora. Eu não posso ver o que você está fazendo agora. Eu não posso ver o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora? Só que eu estou falando como um homem de policial. É verdade. Mas... eu vou. Não me engano. Você ainda está na minha avó. Você está na sua casa. Eu não posso ver o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora? Será que eu estou fazendo agora? Você está em todos os seus filhos. Você vai na minha avó. Será que você está fazendo agora? Você está fazendo agora? Agora, o senhor está chegando para o depósito do município. Você tem uma conversa sobre isso. O que? O que você quer dizer? Sim. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ah, eu sei. O que você quer dizer? 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 Hum? Ah. Ah. Vamos lá. Onde está? Muito bom. Se separa quiser. Bem... Que powerless... Então... Tchau, tchau. 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 Ah